Aos pés de Deus estamos Perante quem nós prostramos Por fé o adoramos Com devoção e fervor Em nome do Seu Filho Nós nos apresentamos Humidemente oramos Rogando o Seu favor Tudo o que padecemos Já padeceu nosso Mestre Mais proibidor e ouço Nos concedeu salvação Ele intercede agora Junto ao Pai Celeste Para ser atendida A nossa oração Nunca desanimemos Mais confiante Oremos Certo que Deus nos ouve A voz do nosso clamor Perante Deus Perante Deus estamos Por fé justificado O coração nós damos Ao nosso Criador O nosso Criador Tchau Legenda Adriana Zanotto